A Inaca Ok, muito bom, hein? Muito bom escutar você aqui, viu? Chegando aí dessa forma aqui Hoje, essa manhã, hein? Bem cedo por aí, quanto ao grupo por aí Tudo entendido, hein? Ok, eu vou me fazer presente mais aí Nessa frequência aqui Ver se eu consigo encontrar aí você de novo Tá ok? É Moreira, né, seu nome? Eu copiei Moreira, ok? Aqui é Tony, Rio de Janeiro Estação Maica Lima, ok? Grande, aqui tá frio, viu Muito frio aqui no Rio, hein Tempo nublado, tá um frio danado Ok, Moreira Ok, Tony Copiando bem, velho, agora O colega de São Paulo aí pediu oportunidade Na sua fala, né, ele não te escuta Eu vou ver quem é o coleguinha de São Paulo De oportunidade em Rio Branco Rio Branco Acre Paulo, São José dos Campos, né Terra da Asa Dura Aquele abraço do Acre Da Amazônia, da Faust A de Operador Moreira Moreira, Mike Otto Romeu Eco, India, Romeu América Papa, Xinguo, Itália 9518, Papatango 8 Juliette, Mike 01, agrupamento verde, amarelo Papatango 8, Juliette, Mike 300 unidades para bem servir Ok, Paulo Pela 4ª Região Minas Gerais, mais alguém Unidade 129 do Léo Dourado Nos Mato Grosso do Sul Chegando em casa Na sua terra natal Deixar com o Marcolino 4ª Região Minas Gerais Delta Fox Fazer Brasília De Minas Gerais O Marcolino Vizinho aí Da cidade Muito claro Vizinho do meu grande amigo Magno Macedo Viu Marcolino Chegando muito bem Te gravei Eu vou mandar pro Magno Tá Eu mando pro Magno Ele manda pra você E depois Marcolino Pega meu número Tá Com o Magno Macedo Pega teu número Liga pra mim Pra gente conversar Um pouquinho Tá bom Eu quero fazer aí Um convite especial Pra Vossa Excelência Que Marcolino Uma permissão Do 129 do Léo E da grande rodada Verde e amarela É cotido aí Brasília De Minas Gerais De Minas Gerais